Oi gente, um dia de luto para todo o Brasil. A gente perdeu um dos maiores humoristas, atores, apresentadores, comediantes de todos os tempos, Jô Soares. 84 anos bem dedicados à TV e à cultura brasileira. Passou pela Record, fez humor, passou pelo SBT, entrevistou no seu programa do Jô 11 e meia, passou pela Globo, Viva o Gordo, programa do Jô e muita coisa legal. Jô fez parte da vida de muitos brasileiros e claro que muita gente está triste hoje. Jô Soares dispensa apresentações, faleceu nessa sexta vítima de pneumonia, mas eu quero dedicar esse espaço para você mandar sua mensagem, quem foi Jô Soares na sua vida. Que ele esteja brilhando agora nas estrelas, com certeza vai deixar muita saudade. Toque social. Um beijão, Jô. Tchau, tchau.